Bom dia, galera! Então, aqui é um lugar muito bom pra conversar e tal, né? Bem silencioso. Tá chovendo muito aqui. Vamos lá, dia tranquilo hoje, não tem nada muito de especial. Sai pra almoçar, lavar o carro, que depois desses dias de chuva aí, o carro tá imundo. Sem nada pra fazer noites, sem nada pra fazer durante o dia, só o trabalho. Vamos ver o que aparece. Seguinte, eu tenho uma conta no banco, em um banco, que é a conta que o YouTube me paga, é uma conta que eu uso só pra bobeirinha, assim, sabe? Compra e tudo mais, às vezes eu faço compra no eBay e pago com ela. Essa conta, às vezes, fica negativa e eu tenho que pegar e transferir dinheiro pra ela. Porque o dinheiro do YouTube, o único dinheiro que entra nessa conta, é mínimo, né? Não que ela fique negativa, mas ela vai ficar negativa porque vai cair um pagamento do eBay hoje. E eu preciso colocar pelo menos 50 dólares nela. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui nos Estados Unidos é um inferno pra tu fazer transferência entre contas, é muito caro. Tenho que transferir na mão, tenho que pegar dinheiro de uma conta, levar na agência do outro banco e colocar. Se não, por exemplo, pra transferir, às vezes, 50 dólares, tu paga 20 de transferência de taxa. É ridículo isso. Isso é uma das coisas que no Brasil é incrivelmente melhor, sabe? O sistema bancário no Brasil é muito mais fácil de usar. Então, nada melhor pra tirar dinheiro de um dos bancos do que tirar dinheiro no supermercado. Eu preciso comprar pasta de dente, porque eu sempre mantenho uma pasta de dente aqui no trabalho. Vou comprar e já pegar cash pack, que chama que é pegar dinheiro de volta. Tu paga com cartão e pega dinheiro. Então, eu vou tirar dinheiro de um das contas e vou na agência do banco que tem aqui, desse que eu preciso depositar dinheiro. Ela fica aqui dentro do supermercado mesmo e eu vou depositar lá. Super prático, mas não prático. Eu queria que no Brasil tivesse isso de cash back, né? De pegar dinheiro de volta quando tu faz alguma compra. No Brasil é meio que raríssimo isso, de tu comprar um negócio e falar, ah, tu pode me dar um dinheiro a mais, né? Tipo, comprar um negócio de 20 reais e paga 50 e pega no cartão e pega 30 em dinheiro, né? Vivo. Isso não existe praticamente no Brasil. Mas, por outro lado, o sistema do banco no Brasil é muito melhor, né? Isso aqui é praticamente a mesma do Oral-B completo. Cash back. Eu quero dizer que você quer ou não. Eu quero 50 dólares. Ops. Isso aí é dinheiro. Eu troco. Prontinho. Já depositei no banco mesmo. Tem uma agência. Todo Fred Meyer aqui, ele tem a agência do Chase, que é essa conta que eu quase não uso. Aí já depositei e beleza. Aí agora pode cair o pagamento do e-bay que não vai ser negado. Porque essa conta eles não deixam nem ficar negativa. Ela é uma conta bem básica mesmo. Foi a minha primeira conta aqui nos Estados Unidos. Eu gosto de manter ela. É bom ter conta em dois bancos, né? Eu vou voltar para o trabalho agora. E escovar o dente. Seis horas depois... Seis horas depois... Na garagem. Essa é a parte da pista que é o meu pit stop. É aqui onde eu faço todo o trabalho, que eu mexo nos carrinhos. Eu vou mostrar um pouquinho disso hoje. É uma coisa bem rápida. Eu coloco uma toalha aqui quando eu preciso fazer alguma coisa que vai sujar a pista ou estragar a pista. Tem dois carrinhos... Eu tenho mexido bastante nos carrinhos menores, daquela linha de 1.43. Que são os pequenos aqui. Tá vendo? Aqui eles são os grandes. 1.32. Olha a diferença. Olha a minha mão. Então esses são os carros normais que eu corro naquela pista grande. E aqui também, né? Que eu gosto também bastante deles. E esses são os carrinhos pequenininhos. Que o Chris também tem a pista lá. Que a pista dele é menor que a minha. Feita para esses, né? Eu tiro o ímã que tem embaixo. O ímã mantém o carro colado na pista. Só que isso não tem graça. Muita gente pega e fala, né? Brincar com um autorama, com um ímã no carrinho é a mesma coisa que brincar de um trem super veloz, né? Brincar de trem, de ferrorama. Porque sem o ímã, o que acontece? O carrinho ele fica... Ele derrapa, ele faz... Vai fazendo drift. Que é o natural, né? Um carro numa curva. Esse aqui, eu ainda não troquei o pneu. Tá com o pneu original. Esses carrinhos, eles vêm com um pneu bom até. Eu só tirei o ímã e coloquei peso dentro. Ups! Alguns carrinhos são mais barulhentos que os outros. Olha que legal esse Audi. São tudo réplicas, né? Tem esse Corvette também. Lindo Corvette. Meu aquecedor. Tem que ligar o aquecedor. A garagem aqui é muito gelada. Aqui eu guardo mais peças de pista. Lixa. Uso muito lixa nos pneus dos carros. Aqui caixas de carros. Eles vêm nessas bolhas aqui. Aqui, ó. Comprei pneu para esses carrinhos pequenos, ó. Esse pneu aqui, ele é um pneu de gel. Então, ele tem muito mais grip na pista do que o pneu original, que é uma borracha seca. Esses aqui são os pneus originais que vêm no carrinho NASCAR, que eu tô mexendo ali. Aqui, são esses carrinhos NASCAR aqui. Eu já coloquei pneu de silicone. Eu alterei a forma como o guia tá ligado no motor, com fio. Não era assim antes. Olha, eu abri aqui tudo. Eu fiz toda uma modificação, ó. Isso aqui não era assim antes. Era só uns contatos bem ruinsinhos que tocavam no guia. Coloquei peso. Tá? Isso aqui é o peso. É a forma que eu achei bem barata e prática, ó. Olha, colei peso aqui dentro porque eu removi o ímã. Então, agora o carrinho tá legal. Ele tá mais pesado, porque não tem mais o ímã pra forçar ele no chão. Tá com peso legal. Tá com pneu com maior grip. E aqui tem um negócio que eu tenho que fazer em praticamente todo o carrinho. Eles não têm rolamento aqui, tá? Só tem o eixo, que fica pegando numa parte de plástico do carro. Então, o que acontece? O eixo aqui, ele fica com muita folga. E isso prejudica bastante a corrida e a estabilidade do carro. Existe uma técnica, quando me falaram pela primeira vez, eu não acreditei. Que é colocar um pouco de óleo WD-40, WD-40, e pingando aqui umas gotas de Super Bond. Tá? Enquanto tá mexendo. Aí eu coloco o carrinho na pista aqui e fico rodando ele. O que acontece? O Super Bond vai preenchendo o espaço que tem no eixo ali. O que acontece? Fica firme, sem folga nenhuma, nenhuma, nenhuma. E rodando, né? Não tá preso. Tu não pode fazer isso com o eixo completamente parado. Senão, Super Bond trava o eixo e ferrou, né? Esses aqui são carrinhos que eu comprei e usado. Então, tava com uma folga gigantesca. Que a roda fazia isso aqui, ó. Aí agora tá firme. Então, aquele foi muita cola. Esse aqui foi só um pouquinho de cola. Já tirou completamente a folga. Não existe folga aqui. Também fiz a alteração aqui no guia. Quando a gente coloca pneu novo no carrinho, o pneu não é completamente redondo e uniforme. Ele tem sempre umas variações. E isso faz muita trepidação no carro e a gente perde estabilidade quando tá correndo. E eu vou encostar a lixa aqui e vou meio que gastando o pneu um pouquinho pra deixar ele completamente uniforme e perfeito. Quando é que é a hora de parar, né? Depois de lixar tanto o pneu. Tá vendo que tem umas partes que aqui ainda tão lisa e não parecem que tão lixadas? Quer dizer, essa parte tava mais alta do que a outra. Então, quando não tiver mais nenhuma parte lisa, assim, brilhante, aí tá pronto. Porque daí eu removi toda a ovalidade do pneu. Aqui, depois de muito farelo, muito trabalho. Tá aí, ó. A roda tá perfeita. Redondinha. Perfeito. Terminei esse carrinho aqui. Esperar esfriar o motor um pouquinho. E pronto pra correr. Aí tu me pergunta, tá, mas Fernando, tu compra pneu novo, gasta ele... Na verdade faz parte, né? Isso se chama... Acho que no Brasil a gente chamaria de dar um passe no pneu. Então é o que tu faz, porque quando ele vem novo, ele vem todo estranho, né? E agora eu dei um passe nele, então ele tá perfeitinho, tinindo. Então é isso que me faz, que fez me apaixonar também por Slot Car e tudo mais. É essa coisa, é a mecânica que dá e tudo mais. Se fosse só pra ficar brincando e carrinho não tivesse manutenção nenhuma, não desse pra fazer upgrade nenhum e nada, não teria graça. Eu sempre gostei disso, sabe? É isso. Eu vou fazer o outro aqui e deu. Eu vou fazer o outro aqui. Eu vou fazer o outro aqui. Eu vou fazer o outro aqui. Hoje o Patrick foi atrás das coisas que estavam escondidas. Isso aqui tudo tava embaixo de cama e tudo mais, sabe? Os quadros. Isso aqui ele colocou novo, que é o presente de Natal que eu ganhei, né? Aquele disco que foi pro espaço e eu coloquei num quadro. Isso aqui também foi um presente, uma brincadeira que o Patrick fez comigo. Uma hora eu explico isso aqui. Isso aqui é bem interessante. Então ele colocou aqui, ficou bem bonito. Eu vou relaxar com você e editar isso. Não. Não. Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim Like, subscribe Yeah, I realize... I was looking at Google Analytics and looks like 50 something percent of people that watch the videos are not subscribed Uh-huh Yeah, we could be over 100 subscriber, 1000 subscribers if they were subscribed, you see? That's so bad Subscribe, please